Vacinação, vacinação, poliomielite, poliomielite é paralisia infantil, quando eu era moleque, faz tempo pra caramba, eu começou, começou, brincou, começou as campanhas de vacinação contra paralisia infantil, porque tinha lá um médico americano, o doutor Sabin, que inventou a vacina, tanto que chama vacina Sabin, ele inventou a vacina contra paralisia infantil. Rapaz, eu me lembro, eu tinha colega de escola que teve paralisia infantil. Pô, é uma coisa doida, porque o cara pegava um vírus, atacava o sistema nervoso e o cara não andava mais. É isso mesmo. A vida inteira. Então, eu convivi com vários garotos que tiveram paralisia infantil. Aí veio a vacina, aí a vacina começou a vacinar em massa. Rapaz, acabou a paralisia infantil no Brasil. Por quê? Porque vacinava, até o nosso governo, 90% das crianças. Agora, hoje, está vacinando 40%. Então, o risco de voltar a paralisia infantil é enorme, Brinco. Isso é uma coisa que a gente extinguiu. Tem a vacina e não tem campanha de vacinação.